A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões A ponta contra os chabadões No nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento no planalto Central do país Viva a bossa, sassa, viva a palhoça, sassa, sassa, sassa Viva a bossa, sassa, viva a palhoça, sassa, sassa, sassa O monumento é tipo a pangra com prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás, a verde mata O ar do sertão O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreia e toque No joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a mata, ta, ta, ta Viva a mulata, ta, 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 ta Viva a mata, ta, ta Vamo lá, ta, 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 ta Viva a mata, ta, 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 ta No pátio interno há uma piscina Com água azul de amara lina Porqueiro, brisa e fala nordestina E faróis Na mão direita tem uma roseira Autenticando a eterna primavera E no jardim dos urubus passeio a tarde inteira Entre os girassóis Viva a Maria 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 Mão pulso esquerdo, um punk punk Com suas veias corre muito pouco sangue Mas seu coração balança um samba de tamborim Emite acordes dissonantes Pelo seu rumo alto valente Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre o bem Viver assim, mamamá, do que o pai é mamamá Viver assim, mamamá, do que o pai é mamamá Viver assim, mamamá Viver assim, mamamá Viver assim, mamamá Viva a banda Camilão Tadadadada A CIDADE NO BRASIL